Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e o vídeo de hoje, Call of Duty Mobile E galera, uma notícia que todo mundo estava esperando, finalmente a gente vai conseguir jogar o Call of Duty Mobile Não é a versão definitiva, vim trazer esse vídeo, tem muitos vídeos no YouTube aí, mas a galera ainda está indecisa Não está sabendo o que está acontecendo, ontem foi liberado um download, alguns conseguiram, outros não conseguiram fazer o download E é o seguinte, galera, mas enfim, isso aconteceu por quê? Porque a Activision e a T-Cent, voltando mais a T-Cent, que é a que está produzindo o jogo E vai liberar o AlphaTest em vários países, tá? Vai ser aquele mesmo esquema do AlphaTest que foi testado lá na Austrália, lá no começo, lá em dezembro, se eu não me engano Do ano passado, muitos conseguiram jogar com VPN, enfim, vai ser aquele AlphaTest que vai ser liberado no Brasil Não é a versão definitiva, eu estou falando isso porque num Twitter oficial Do oficial, não, no Twitter, que é a galera que traz vazamento de COD, eles disseram isso Que vai ser liberado em vários países, e como liberou o download pra gente Provavelmente vai ser, o Brasil vai conseguir jogar aí esse AlphaTest Provavelmente não, é quase certeza, pelo que eles estão falando lá O que acontece é o seguinte, muita gente não conseguiu fazer o download Eu mesmo fui tentar fazer o download em cima lá, não consegui baixar mais, tá? Já estava fechado Mas assim, assim que eles liberar, provavelmente o download vai ser liberado, tá? Eu vou também, vou tentar já instalar um APK, alguma coisa assim, ver se eu consigo já achar Provavelmente deve sair algum APK aí, pra você baixar, né? Na versão aí da Play Store Se sair eu já vou pegar, já vou deixar ele instaladinho Pra hora que sair, nem ter, assim, não perder tempo e já sair jogando Galera, eu estou esperando muito esse jogo, eu não sei vocês, galera Mas pra mim, cara, esse é um dos jogos que eu estou mais aguardando Até porque eu sou um cara muito fã de COD Quer dizer, eu joguei COD muito, eu joguei COD, acho que eu jogo COD há mais de 10 anos COD foi um dos jogos que eu mais joguei, já deve ter falado isso em outros vídeos Seguido de GTA Mas assim, então eu espero muito, eu quero jogar muito O COD Mobile, ele está lindo, cara Ele está com os mapas que eu mais curto Ele está com tudo, galera Então, enfim, fiquem ligados Assim que aparecer novidades também Eu vou estar trazendo aqui no canal, tá? Mas provavelmente, aí eu acredito que esse mês ainda A gente vai estar jogando aí, pelo menos a versão de teste aí Do Call of Duty Mobile Beleza, galera? Então era isso, galera, não se esqueça, compartilha esse vídeo Se não for inscrito no canal, se inscreva E deixa aquele like pra fortalecer a gente aí Vou ficando por aqui Grande abraço, fiquem com Deus E até mais